Jornal Tribuna Mineira Jornal Tribuna Mineira Jornal Tribuna Mineira Essas pessoas que estão aqui, ó, agachadas, outras sentadas e fazendo um trabalho artesanal. Depois que tudo isso estiver pronto, aí vem os políticos, recebem tapinha nas costas, mas quem trabalhou mesmo, ninguém sabe quem foi. Qual é o teu nome, meu jovem? Júlio. Olha pra cá, Júlio. Júlio. Exatamente. Jornal Tribuna Mineira, mostrando a realidade do coração de Jesus. Quem realmente faz o bonito por coração de Jesus. Qual é o teu nome, meu jovem? Rubens. Rubens, o grande Rubens. Então, olha aqui, ó, olha o trabalho que está fazendo. O outro ali, ó, não sei, você tirou a carteira para eu dirigir esse carrinho aí? Eu tirei. Qual é o teu nome? Igor. 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 Eles estão fazendo parte da história do coração de Jesus. E isso daqui, ninguém vai jogar fora, porque estará no meu YouTube, Levila Fetá, para a vida toda. Daqui a 20 anos, 30 anos, quem quiser saber os nomes desses trabalhadores cogesuentes, é só lá entrar no YouTube, já que aqui, infelizmente, no nosso município, não tem o museu para contar as histórias do coração de Jesus. E, queira ou não, isso aqui é uma história de trabalhadores cogesuentes. Veja, olha aqui, ó, como ele está sendo feito isso aqui, ó, vamos mostrar, ó, peça por peça, peça por peça, trabalho realmente artesanal. Você acha que quantas peças você coloca por dia aqui, mais ou menos? 100. 100. Muito bem. Aquele ali está preparando a areia, né, para... Essa areia especial, como é que é? Então, eu pergunto para quem está em casa assistindo o vídeo, saber, entendeu? São informações, é uma areia especial, né? Isso, muito bem. Pois é, são essas pessoas que fazem parte da história, da história do coração de Jesus e que às vezes são pessoas que ficam esquecidas. Especidas, Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levila Fetá, hoje, 22 de agosto de 2018. Diretamente de coração de Jesus, na Praça Major Elias. Boa tarde, boa tarde mesmo de Levila Fetá.